Começamos o jogo até de maneira organizada, mas o Fluminense soube usar muito bem o Mariano ali pela direita, que estava fazendo um trabalho muito grande para a nossa defesa, e por ali saiu o lance do pênalti, uma jogada dele, deu a bola por dentro para o Fred e saiu o pênalti. Tivemos poucas chances no primeiro tempo, não achei que a equipe conseguiu criar muitas opções de gol, no intervalo achei por bem arriscar, precisávamos melhorar a nossa situação no jogo, criar mais oportunidades, evitar as subidas do Mariano, então a gente colocou o Elber lá para tentar dar um pouco de trabalho ali para ele pela esquerda, conseguimos, no entanto a equipe sofreu o segundo gol e deixou a gente um pouco desnorteado, ainda buscamos forças para fazer o primeiro gol, mas infelizmente não foi suficiente para empatar e muito menos virar a partida.